Me chamou no chat, calma a chance Não me leva a mão, não dou chance, rapor Me tirou antes, perdoa a conduta Falei que o mundo ia girar, tá filha da boca Boca na evoca e passando, boca na sua migulhando Atenção que você tira, sua prima tá ganhando Boca na evoca e passando, boca na sua migulhando Atenção que você tira, sua prima tá ganhando Atenção que você tira, sua prima tá ganhando Me chamou no chat, calma a chance Não me leva a mão, não dou chance pra puta Me tirou antes, perdoa a conduta Falei que o mundo ia girar, tá filha da puta Boca na evoca e passando, boca na sua migulhando Atenção que você tira, sua prima tá ganhando Boca na evoca e passando, boca na sua migulhando Quero ver você chorando e as duas me mamando Quero ver você chorando e as duas me mamando Vai mamar, vai mamar na arranha Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vai mamar, vai mamar na arranha Yeah, vai mamar Transcrição e Legendas Pedro Negri